O contato do bruxo em Velen seria Hendrick, o espião do Imperador, trabalhando incógnito na terra destroçada pela guerra. A missão do agente é coletar informações sobre Ciri. Porém, Geralt alcançou Hendrick tarde demais. A caçada selvagem o pegara primeiro. Ele encontrou apenas o corpo do espião. Apesar disso, encontrou suas anotações. Nelas, o bruxo descobriu que Ciri esteve lá como convidada do general local, o barão sanguinário, e que havia duelado com uma bruxa.